De acordo com a decisão do juiz Gladys Henrique Spinheiro, o prefeito da cidade, Aldífax Barcelos, teria durante a inauguração de uma obra, feito campanha para o candidato Fábio Duarte, como mostra esse vídeo. Insinuando que caso as pessoas ligadas à sua administração não vençam as eleições, a alteração poderá trazer prejuízos aos moradores. Nós não podemos perder isso, sabe o que é isso? Não podemos perder a cidade mais transparente, não podemos perder a cidade que mais faz obra, não podemos perder as coisas que estão acontecendo no campo da saúde, no campo da educação, no campo do lazer, nós não podemos perder. Eu quero, sim, a sua reflexão para a gente seguir em frente, para a gente seguir em frente, porque essa cidade é para frente que a gente anda e essa cidade precisa de fazer muito mais coisa. Mas sem perder o que conquistou, sem perder aquilo que nós avançamos. Manter isso, manter isso, não parar as obras da cidade, não perder o que conquistamos e avançar ainda mais. Tá bom, querido? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu tenho certeza disso. A Justiça Eleitoral então determinou que sejam suspensos até o dia 30 de novembro todos os eventos para inauguração de obras na cidade. Caso a decisão seja descumprida, Aldifax Barcelos pode ter de pagar multa de 10 mil reais. O juiz ainda pede que o Ministério Público apure o envolvimento de servidores comissionados da Prefeitura. O juiz ainda pede que o Ministério Público apure o envolvimento de servidores comissionados da Prefeitura.